Nadir Tati é estilista, certo? Inclusive veste a primeira dama da Angola. Mas ela consegue vestir sozinha, se quiser. Aline Frazão. Linda, linda ela. Muito linda. É de Revu, não? A sério. Olha, sabe o que eu gostei de ter? É que, para além de bonita, és erudita e poliglota. És dama do valete? Não? Casar comigo? Só não vamos ter o que comer, mas... Mas amor não vai faltar. Porque costumam dizer, ah, os homens são todos iguais. Eu amo, é uma sério, eu amo muito. Por exemplo, os homens são todos iguais. Eu não acho que eu sou igual a Florinda Miranda. Vocês vão, eu sei, alguns acharam isso muito agressivo, mas o que ela disse sobre os homens do UIS e de Cabinda não foi agressivo. Eu não sou do UIS nem de Cabinda, mas sou do mato. Qualquer coisa, a doutora Ana Paula Godinho me defende, não? Que história é essa, então, de criminalizarem o aborto? Olha só. Sabem disso, não sabem? Então, eles querem, quase que obrigam a mulher a ter um filho fruto de um estupro. Obrigam a mulher a ter um filho que a partida já sabe que não vai viver, ou põe em risco a vida da mãe. A sério, se alguém fez piada de mau gosto, foi quem aprovou essa lei. Porque mulheres no poder. Mulher no poder, para mim, significa que ela tem o poder de decisão do que é aquilo que é com ela mesma, que tem a ver com o corpo dela. Ter ou não um bebê, isso tem a ver com ela. E aí, para os homens, o marido dessas mulheres que tem, se calhar, necessita... Também ninguém sai aí a fazer abortos deliberadamente, né? Ninguém sai... Amiga, estou aqui sem fazer nada, acho que vou fazer um aborto. Ninguém faz isso, né? Rossana. Tanda Rossana. Eu olhei. Oh, Rossana. Tis tão gira. Que cena foi aquela com o investigador do SIC? Sabem da cena com o investigador do SIC? Posso contar? Posso? Era uma vez. A Rossana entrevistou uma outra patente do Serviço de Investigação Criminal, o SIC. E simplesmente, antes de iniciar o programa, disse... Olha, minha equipe já fez aí uns apuramentos e descobrimos que... É para feliz aniversário. Faz anos hoje. E a Rossana simplesmente... Não, por acaso não. Hoje não é meu aniversário. Olha, naquela hora só faltava... Desceu uma trilha sonora... It's been a long time. O Tiago, o Tiago decidiu... O Tiago, eu vou dizer a produção, ele gosta assim, fica chique. A produção. A produção decidiu eu dar o nome do tema de hoje, Mulher no Poder. E a mim, ele mandou uma mensagem, porque eu sou já o assanhado, tá? Olha, nada de política. Não fala política. Ano de eleições. Você, Tiago. Tiago. Pega. No ano de eleições, ele me diz assim, ô Danjo, o tema é Mulheres no Poder. Que poder é que ele... De que poder é que ele acha... E ainda não existia o assunto do aborto. Ainda não existia. Eu pensei... Eu não fumo. Não tá querendo dizer que o Tiago fuma. Não tô. Mas eu pensei... Tiago. Latão. Luso-angolano. Dupla nacionalidade. Diz a minha idade. Preto. Angolano. Olha, o tema é... Mulato é meio intriguista, não? Vocês só não bateram palmas, porque tem muito mulato aqui. Mas, a sério, olha, nós facilmente podemos ser confundidos com o Revo, muito facilmente. Para já, eu nem sabia a diferença, vou ser bem sincero, eu não sabia a diferença, eu achava que Revo e Nigga Arrependido fosse a mesma coisa. A sério, só que eu fui descobrir que, tipo, Nigga Arrependido é um rapper que não bate, e Revo é um rapper que lhe bate. Aqui! E aí Quase. E aí Obrigado.